Ele já faz parte do lanche do brasileiro, mas é nessa época do ano que o chocolate vira atração especial. Há quem já antecipou a compra, ao contrário de muitos, que deixam para a última hora. No ano ele aparece com várias novidades, flocos, amendoim, amargo, trufado, mas a criançada nem se importa muito. Para eles, o essencial não é o sabor. Eu gostaria de ganhar uma barba que vem com uma bonequinha que tem a capa, dar um moranguinho, para vir alguma coisinha dentro. Do esmilinguido. Do esmilinguido, o que vem de diferente nesse ovo? Vem um copo. Os papéis que enfeitam os ovos de Páscoa estão cada vez mais modernos, bonitos e chamativos. Mas o que vem atraindo a atenção da criançada não é apenas a embalagem, mas sim a surpresa que vem aqui dentro. A promotora de vendas garante a procura por esses acessórios e o público-alvo está cada vez mais exigente. É um diferencial sim. Do Bem 10 está vendendo bastante, do Homem-Aranha também, que é uma linha nova agora esse ano. E a gente também tem o do Era do Gelo também, que teve do ano passado, bonequinha diferente também, que tem bastante procura. Todos com brinquedo. Todos com brinquedo. O importante mesmo é não passar a data em branco e celebrar com essa delícia que é impossível resistir.